Sua fanática, torcida. O Armando Marques falava agora há pouco, vamos confirmar o trio de arbitragem, que a chilena tem Gaston Castro como juiz e como auxiliares Henrique Maring e Guillermo Bunch. Aí a seleção brasileira, você vai vendo o capitão Oscar, Leandro lá ao fundo, Edinho, Terezo, aí o goleiro Carlos preocupado, porque a torcida jogou papéis no campo. Aí o Carlos, ajeitando a sua pequena área. Tudo pronto, ficamos apenas aguardando a autorização do senhor Gaston Castro. Você tem um visual geral do estádio, como ele está inteiramente lotado. Sócrates, Zico, aí o Éder, o Leandro ao fundo, passando o Renato, aí a imagem de Zico. Desse lado está o time paraguaio. O trio de arbitragem chileno, girando o campo, checando todas as posições, principalmente o posicionamento de repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, para que possa autorizar o início de Brasil e Paraguai. Não se esqueça que no próximo domingo, às 5 da tarde, o Maracanã recebe a seleção brasileira. O jogo de volta, o Paraguai vai enfrentar o Brasil no Maracanã. E você vai curtir tudo, evidentemente, ao vivo pela Rede Globo. Menos para o Rio. Aí, casa grande. Grande esperança da seleção brasileira. O homem do gol na Bolívia. Sofreu uma contusão. Esteve fora do jogo amistoso, da vitória de 3 a 1 em cima do Chile. Aí, de novo, com a 9 da seleção brasileira. O time paraguaio confirmando. O Paraguai tem Almeida, Cáceres, Delgado, Sabala e Jaque, Benítez, Romerito, que você conhece bem, e Nunes, Vigalba, Ferreira e Mendoza. Você vê o segundo auxiliar, o bandeira amarela, lá ao fundo, andando, ainda checando o posicionamento. Esse time paraguaio é o mesmo que venceu por 3 a Bolívia, no último domingo, aqui mesmo neste estádio. O Bruno Carlos, de novo. O Guilhermo Budge, vai lá conversar com o policiamento. Problemas normais de uma partida que vale, e vale muito. Ali, quem sabe, a classificação para a Copa do México em 1986. Enquanto aguardamos a autorização do juiz, vamos à primeira participação. O nosso convidado especial, Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto, o que você sente? Como é que o Brasil deve sair? Cauteloso ou deve sair direto para cima do Paraguai? Boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos da TV Globo. Olha, é um jogo difícil, hein? Vocês estão vendo aí pelo clima que cerca a partida. Eu acho que o Brasil deve jogar com o regulamento, jogar pelo regulamento. Ou seja, jogar o futebol como deve ser jogado, evidentemente, mas um futebol também cauteloso, porque o Paraguai sabe que o único resultado que lhe pode dar uma esperança de classificação é ganhar do Brasil hoje. Temos um grande time, jogadores excepcionais, mas penso que devemos jogar visando o regulamento. O Brasil já teve exemplos maus e que se deu mal porque não soube jogar com o regulamento. E o último deles foi o jogo contra a Itália na Copa do Mundo de 82. O Brasil ainda tem dois jogos além desse para fazer aqui no Maracanã, no nosso campo. Se empatarmos hoje contra o Paraguai, será um resultado muito bom. Mas peço que a seleção brasileira, jogando com cuidado, com atenção, com empenho, acima de tudo, pode ganhar perfeitamente do Paraguai, mesmo o jogo sendo em Assunção. Aí, portanto, a primeira participação do nosso convidado especial, Carlos Alberto Torres. Ele vai acompanhar conosco todos os lances de Brasil e Paraguai. Vai trazer a você a sua opinião. A saída vai pertencer à seleção brasileira. Casa Grande é quem vai fazer o toque. Zico de um lado, Sereus do outro. Parece que agora está tudo bem para o senhor Gaston Castro. Aí você o vê. Ele autoriza, toca, Casa Grande. Começa o jogo, a bola é do Brasil. Júnior, no primeiro lançamento. Éder, a primeira participação, não achou nada. Romerito fez o toque, aqui é Ferreira. Vamos identificando os jogadores do Paraguai nesse início de jogo. Benite, o apoio de Jaquet, corta Leandro, batindo o Jaquet, o lateral é do Brasil. Aí com calma o capitão Oscar vai ajeitando. Vai girando na defesa do Brasil, Edinho. Sócrates, Edinho de novo, com cautela ao time brasileiro. Lançamento para a tentativa de Renato, faz o corte em Jaquet, Nunes e Zico. Trabalha na perna esquerda, Nunes. Oscar chega firme, corta na boa. Aí Sócrates, Toninho Cerezo. Isso é o que o Paraguai prometia, muita marcação. Júnior. Toninho Cerezo. E a falta e o primeiro cartão do jogo. O Benites atingiu por trás o Júnior. Quando o Júnior fez o corte, Benites atingiu por trás, veja no replay. O capitão do time do Paraguai atingiu duro. O Júnior imediatamente o juiz marcou a falta e deu cartão amarelo para Benites. Capitão do time Paraguai, o número 6. Fica sentindo o Júnior, você vê. O juiz fica pedindo que ele se levante. Passamos de um minuto e meio. Neste primeiro tempo de 0 a 0. Aí o Júnior, experiente. Também valoriza o que pode a conclusão. Torcida Paraguai reclama. Mas foi atingido duro por trás do Júnior. Edinho capricha no lançamento. E a primeira participação de Almeida. O lançamento é para Vigialba, Júnior já está em cima dele. O juiz marca a falta de Júnior em cima de Vigialba. Só que ele ficativa um pouco. O jogo com muito rigor no início da partida, o senhor Gaston Castro. O balanço de Cáceres. Aí o lançamento na direção de Ferreira, ele faz o toque de cabeça, vem Vigialba. Renato fica com a sobra, bola para frente, tentativa de Casagrande. Ajeitou no braço, o juiz marcou. A primeira discussão do jogo entre Casagrande e o jogador número 4, Jaquê, da equipe do Paraguai. Casagrande não gostou da maneira como o jogador paraguai entrou sobre ele e ficou reclamando. Marcada a falta de Toninho Cerezo. Sócrates está perto, o Brasil busca a marcação. Ferreira. Vai também de Renato, toca para Nunes. Tentativa de enfiada pela esquerda, chega absoluto no lance, Leandro. Oscar. Vai com calma o Brasil, bola de Toninho Cerezo. Sócrates. Tenta o toque com o Zico, tirou Nunes. Outra vez Ferreira. Este é Vigialba. Zico fica na marcação, vem chegando o time paraguaio. Jaquê no apoio. Cerezo da duro, bate em Jaquê. Chegou Oscar para ficar com ela. Sócrates. E aí, joga certo. Acalma as coisas, deixa com o Carlos. Júnior. Éder. Tenta por entre as pernas de Cáceres. O Júnior já paralisava o jogo. Descula muito o senhor Gaston Castro. Aí você viu o detalhe do hábito chileno. Júnior para a cobrança. Na direção de Casagrande, consegue o toque de cabeça, saiu Almeida para fazer a defesa. Aí o goleiro paraguaio. A parada é de Edinho. Score, score errado. Vem brigar por ela, Zico. Mendoza e Nunes. Jogador habilidoso. Joga bonita, frente de Tereza e Renata. Galera paraguaia gosta. Ferreira. Melhor na parada Oscar. E com tranquilidade não recua Carlos. Opção de saída é por aí. Com o Júnior pela esquerda. Tem Toninho Cerezo no meio. Busca achar o toque o time brasileiro. Delgado. E a falta de Casagrande em cima de Delgado. Ferreira. Deu duro Leandro. Sobra de Jaquet. Tem Oscar na parada. Aí o Renato auxiliando a defesa. Leandro tem calma. Brasil vai procurando esfriar o máximo possível o jogo no seu início. Zico saiu bonito na bola. Delgado entrou duro em cima do Casagrande. O Juiz marcava a falta no lance anterior em cima do Zico. Sem pressa o Brasil. Edinho na cobrança. Muito marcado o Zico. Vem Júnior. Ajeitou no peito. Foi empurrado. O Juiz que não parceu. Vigalba. Tenta puxar o contra-ataque paraguaio. Saiu de Júnior. Vem duro nele Edinho. Insiste Vigalba. Chegou Júnior pra tomar. Outra vez ela não chega a Zico. Sabala fez o corte lateral para o Brasil. Os Trapalhões. O quarteto mais louco do Brasil. Pinta hoje sete da noite na tela da Globo. Aí o Oscar batendo pra frente. Nunes. Aí de novo na parada o Oscar. Antes de Romerito tocou Cerezo. Benítez. Nunes disputou com o Zico. Zico ficou sentindo. Aí o Capitão Benítez. Éder vem para o corte. Está duro o time paraguaio. Júnior com muita vontade foi nas pernas de Cáceres. Levou vantagem ao Paraguai. Ferreira. Tentativa de bola cumprida do Mendoza. Ficou fácil com o Carlos. Aí o Leandro vai saindo. Torinho Cerezo. Mas ainda não teve como chegar para levar perigo. Agora falta em cima de Renato. Ele não aceita as desculpas de Jaquet. O jogo é duro, marcado e nervoso no início. Leandro errou a cobrança. Romerito próprio. Romerito que recebeu. A falta vai deixando a cobrança para Benítez. Vamos nos aproximando de oito minutos neste primeiro tempo. No 0 a 0 de Brasil e Paraguai. Defensores é o Chaco. Assunção no Paraguai. Romerito toca bem à frente. Jaquet. Leandro ficou no meio do caminho. Vem chegando o Paraguai com perigo. Olha o cruzamento. Cerezo bate nela. Tem Renato para tirar. Aperta o Paraguai de novo. Mete a cabeçadinha e tira. Insiste o time paraguaio. Briga por ela Cerezo. Chega Zico. Saiu na boa. Saiu com categoria. Vai puxar o contra-ataque brasileiro. Olha a bala enfiada para Renato. Vai chegar no Brasil pela primeira vez. Zico foi atingido sem bola. Renato no cruzamento. O corte é feito. Não é a segunda agressão do jogador Nunes em cima do Zico. O Tomé informando lá de baixo que o Zico foi agredido sem bola pelo Nunes. É, pela segunda vez. Aí o Brasil. Sócrates. Capricho no cruzamento. Agora a Eder. Perda esquerda. Bateu na defesa e foi para fora. Primeira grande chance do Brasil no jogo. Eu vejo no replay. Como ela sobrou para a Eder. Ele pegou. Ela tocou no Delgado e foi para fora. E a galera brasileira empurra o time. E o Zico continua discutindo com o Nunes dentro da área do Paraguai. E a Eder recebeu um saco de areia em cima dele agora quando veio aqui pegar a bola para bater o escanteio. Aí o Eder na cobrança bate fechado. E depois que o goleiro bateu nela. O próprio Eder tentou puxar de novo e jogou para fora. É a seleção brasileira marcando presença pela primeira vez no jogo em cima da área do Paraguai. O mais novo sucesso da Blitz pinta hoje no Fantástico. É a seleção brasileira marcando presença pela primeira vez no jogo em cima da área do Paraguai. E o Brasil vai se soltando. Renato. É ótima a tabela para o Leandro. Chegou cruzando, batendo direto para o gol. Jogou fora. Chegou batendo certo o Leandro porque Casa Grande e Zico aguardavam na área. E aí o Almeida. Passamos dos 11 minutos neste primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Paraguai. O Juiz Chileno marcou a falta de Edinho em cima do Ferreira. Só que a gente fica lá orientando. Carlos preocupado na formação da barreira. E o Zico ali, marcando a bola. São dois jogadores paraguaios preparados para cobrar. O Vigialba aponta a direita e o aponta a esquerda, Mendoza. Lance de perigo contra o Brasil. Dá pinta de ser o Vigialba. Partiu Mendoza, bateu o jogo em cima da barreira. Aí a sobra do Vigialba. Ele vem buscar espaço pela direita. Por aí fica difícil. Da Duro Eder. Lateral paraguaia. Júnior ajeita no peito. E foi atingido duro pelo Vigialba. Quando dominou e tentou fazer o toque, o Vigialba veio nas pernas do Júnior. Confira no replay como entrou duro o Vigialba em cima do Júnior. Aí o próprio Júnior já cobrando. Casagrande, a parada sozinha. Ele vai e o girou lindo em cima de Delgado. Aí Casagrande botou na frente. Falta dura nele. Cheio de vontade o Casagrande. Veja no replay como ele girou bonito. Foi para ele receber uma falta. Tem o Brasil a cobrança de uma falta e o Casagrande fica no chão. Romerito fica por lá. Aquele set do Paraguai é o Vigialba. E você vai vendo o Zico. Éder e o Edinho pedindo autorização ao juiz para o atendimento à Casagrande. 13 minutos, primeiro tempo. Aí você tem o ângulo exato da cobrança. Dá até para o Zico arriscar direto. Barreira vai sendo formada com quatro. Ele pode buscar o ângulo superior esquerdo do goleiro Almeida. Olha o Zico. No capricho. Partiu, bateu. Teteu a cabeça na bola, Romerito. Edinho repõe o Brasil. A posição de Renato é boa. Tocou por sobre o gol. Os paraguaios se desesperam na reclamação ao Bandeirinha. Veja no replay. Quem voltava do impedimento era o Sócrates. O Renato estava em boa posição. O Sócrates é que vinha voltando. O juiz mandou seguir. O Renato não dominou direito. Os paraguaios forçam na reclamação. Cinco jogadores paraguaios e mais um goleiro Almeida. Cinco jogadores de campo e mais um goleiro Almeida vieram até a lateral fazendo reclamações contra o Bandeirinha, que agora recebe aqui um saco cheio de água e mais garrafas. Várias coisas jogadas sobre o Bandeirinha nesse momento. Você viu inclusive a proteção que o policiamento já dá ao auxiliar de Germo Bud. Aí o Paraguai sai jogando. Éder leva vantagem ao time paraguaio. Vijalba. Primeira marcação é do Éder. Ele saiu bem. Saiu bem também de Zico. É esperto. Botou na frente contra Cerezo. Fechou Edinho. Duro no lance. Júnior tira da área. Paraguai tenta apertar. Romerito lança. Toque de cabeça. Carlos faz a defesa. Passou sufoco o time brasileiro. Veja no replay. Aí o Brasil já vai à luta. Com o Renato. Fazendo boa jogada. Girando de um lado para o outro. Forçando. E acabou conseguindo um escanteio. Vem a cobrança de um escanteio lá pela ponta direita do time brasileiro. E por lá vai chegar o Éder. Para bater de perna esquerda. Jogar fechado ali no sufoco. Em cima do goleiro Almeida. Brasil tem casa grande. Renato, Edinho, Sócrates e Zico na área. Partiu Éder. Bate fechado. Casa grande foi. Não achou. Leandro. Ciscou de um lado para o outro. Fez a finta bonita. Capricha no cruzamento. Joga muito forte. Outra vez joga fora. Almeida faz a cobrança. Aí o goleirão paraguaio bate à frente. Parada no Brasil é de Edinho. Fez bem o corte lateral. É do Paraguai. Savala. A bola bate em casa grande. E é do próprio Cazão. Aí o Éder. Cerezo parte pelo meio. Tentou o lançamento para Renato. Nunes antes de Zico. Aí o Jaquet. Foi buscar o Romerito. Deu duro Sócrates. Tomou dele. Cerezo toca errado. Nunes. Sempre trabalhando na perna esquerda. É habilidoso. Ele e o Romerito. Marcada a falta do Cerezo. Mendoza. Tocou na frente. Ferreira para Vigalba. São os três homens de perigo. Não. Teve domínio Vigalba. Lateral Brasil. Aí Júnior que não tem pressa. Também está todo mundo marcado. Éder. E depois da falta marcada o Júnior. Estava irritado com o Vigalba. Chupou a bola em cima dele. Nos favorece aí o time paraguaio. Pela direita do seu ataque. Cáceres e Romerito. Os dois para a cobrança. Ficou para Romerito. Ferreira, Delgado, Mendoza na área. Também o Jaquet. Partiu o Romerito. Edinho, absoluto por cima. Mendoza. Outra vez lançamento para a área. Sócrates dessa vez para atirar. Só que recebendo a falta na entrada de Jaquet. Aí o Doutor Sócrates. Cerezo. Oscar e Adinho. Brasil tem dificuldade para sair jogando. Falta espaço. Paraguai aperta na marcação. Aí o Carlos com Adinho ao seu lado. O Renato está sempre de braço em pé aqui pedindo bola. Pedindo bola na ponta direita do Renato. Quer jogo o ponteiro brasileiro. Sabala que tirou. Sócrates. Quando subiu tocou. A cabeça do jogador Nunes que ficou no chão. 18 minutos e 30 no 0 a 0 de Brasil e Paraguai. No próximo domingo. No Maracanã. De novo. Brasil e Paraguai. Aqui às 5 da tarde. A Globo mostrando as emoções a você. Jaquet faz o lançamento. É Dinho. Isso que é para ninguém na bola. Aí é só tiro de meta para o Brasil. Vamos nos aproximando de 20 minutos. É o momento exato. Mais um contato com o Carlos Alberto Torres. E vamos saber dele como ele sente o Brasil nesses primeiros 20 minutos. Parece que começa consciente, Carlos Alberto. É, o time está bem. Está jogando sério. Com atenção. E dentro de um espírito coletivo extraordinário. Você vê que quando o Paraguai tem a posse de bola. Todo time volta para fechar os espaços. Isso é muito bom. Agora. O único defeito do Brasil. No meu entender até agora. Aceitar a provocação do time Paraguai. O Brasil não pode partir para isso. Tem que jogar sério. Quando der. A gente dá o troco nele. Não pode reclamar do jogador. Do adversário. Não pode reclamar disso. Que isso aí não é bom para nós. Aí é o Brasil. Tocando com o Zico. É Dinho. E primeiro com o Sócrates. É Dinho. O Brasil tenta achar o toque de bola. A única reclamação dos jogadores. Que o campo é muito duro. E realmente é. A bola perereca muito. Fica difícil o toque esperto. Aí o Renato. Abre os braços e reclama. Vai para cima do Jaquet. Que já está meio desesperado. Com ele. Meteu para fora. Acendeu o escanteio. Ele reclamou com toda a razão. Porque o Jaquet agarrou a camisa do Renato. Quando eles estavam. Os dois estavam de costas. Para o juiz. Ele aproveitou. O que o juiz não podia ver. E agarrou a camisa do Renato. Mas o Bandeirinha aqui. Que viu toda a jogada. Não marcou nada. Daí a reclamação do ponteiro brasileiro. É o repórter Luiz Fernando Lima. Que está ali posicionado próximo ao Bandeira. Vem o Brasil para a nova cobrança. É Dinho na área. Também Oscar. Zico fecha. Mete a cabeça. É Dinho toca nela. Vai de novo. A briga na área. De qualquer maneira. Tenta atirar o Paraguai. O Oscar chega atrasado. Sócrates também fica no meio do caminho. Cerezo chega muito bem na cobertura. Júnior. Arredonda para Oscar. Bola para cima. Sabala tirou. Edinho respondeu. Aí o Benítez. Bola comprida. O Oscar só olha. A chegada de Carlos. Júnior com calma. Olhou Cerezo pelo meio. E preferiu o toque com o Sócrates. Aí para Cerezo. Deu o duro em cima dele. Benítez. O juiz marcou a falta. Galera Paraguai. Vai ao desespero. E até o Romerito. Que é um jogador tranquilo. Dessa vez reclamou muito do juiz. Confira aí o tempo de jogo. O 0 a 0 de Brasil e Paraguai. Em Assunción. Edinho tem o domínio. Sócrates. O time Paraguai volta todo para o seu campo para a marcação. O Brasil vai crescendo. Oscar. Tinha Cerezo ao seu lado. Prefere enfiar na área. A bola passa por Zico. Só para Edinho. Fala cumprida para Éder. Porção em cima dele. Cáceres. Mas saindo pela linha de fundo. O juiz que é tido de meta para a seleção paraguaia. E o Éder fica no chão. Cobrança de Almeida. Lança de Cerezo. Sobe e escora bem. O juiz dá a falta. Também não pode encostar que ele dá a falta. Está segurando o jogo o Sr. Gaston Castro. Atrochileno. Júnior bem. Aí o Éder. Vai chegar a Júnior. Por cobertura Cerezo. Tanto toque para Zico. Toque errado. Aperta a Júnior. Uma marcação lutando bastante. Éder invertendo. Invertendo bem. Fazendo chegar a Leandro. Abre espaço pela direita. O time brasileiro com o Sócrates. Passa e saiu errado. O próprio Sócrates briga pela bola. Sobra do Zico. O juiz já marcava outra vez a falta de Sócrates. A bola contra. Cobrança de Jaquê. Vem para a entrada da Ariadinho. Casa Grande vai dominar sozinho. Sozinho. Protegeu o lance Brasil. Leva vantagem Zico. Tocou para Sócrates. Daí a Casa Grande. Jogou em cima do Sócrates. O próprio Casa vem brigar por ela. Bota na frente. Lá vai Casa Grande. Brigando muito. Recuo de bola para a Almeida. E ele e o Delgado se estranham. Tem muita vontade o Casa Grande. O Sócrates brigando no chão. Chega Sereus com vontade. Romerito tenta o lance pela esquerda. A jogada foi legal. Mas a Grande está impedida. Movimentação é Paraguai aos 24 deste primeiro tempo no 0 a 0. Éder fica no meio do caminho. Este é Cáceres. Daí a Vigialba. Júnior dá duro nele. Vai se dando bem na marcação do perigoso Vigialba. Vai até partir para o ataque o Júnior. Olhou o Zico. O lance é bom. A abertura é boa para a Éder pela esquerda. Chega por último. Tocando. O jogador Cáceres. Andando pela linha de fundo. Mas o juiz paralisava marcando a falta do Éder em cima do lateral paraguaio. Roque Santeiro. A nova novela das oito pinta dia 24 na tela da Globo. Toninho Cerezo. Aí o Jaquet. Renato com a sobra. Tem Leandro partindo. Aí sim bora Leandro. Vai sim bora o Brasil pela direita. Opção é com Sócrates. Meteu para Sócrates. Levou vantagem. Olha o doutor. Olha o gol. Bateu em cima de Almeida. A maior chance do jogo aos 25 minutos e 15. Sócrates teve tudo para fazer o gol. Esse é o caminho. Um para o Brasil, zero para o Paraguai. É a segunda partida do Brasil nas eliminatórias para a Copa do México em 1986. O Brasil estreou com uma vitória em cima da Bolívia com 2 a 0. O Paraguai empatou com a Bolívia em Santa Cruz e La Sierra. Venceu a Bolívia aqui neste estádio por 3 a 0. E agora o Brasil vai vencendo 1 a 0. E nós vamos ao segundo tempo. A saída pertence ao time do Paraguai. Vai autorizar Gaston Castro. E o Paraguai com uma alteração de ordem tática. O técnico Caetano Rê retirou o volante. Número 6, Benítez. E colocou um atacante. O número 16, Henrique Vigalba. Portanto, alteração Henrique Vigalba. São dois Vigalbas agora no time do Paraguai. Tirou um homem de marcação e botou um homem de frente. Vai para um tudo ou nada. O time Paraguai nesses 45 minutos. Seleção Brasileira é a mesma do primeiro tempo. Você vai vendo aí o Renato e o 16, exatamente Henrique Vigalba. Ao lado do outro Vigalba, o número 7. Autoriza Gaston Castro. Começa o jogo em seu segundo tempo. O Brasil vence por 1 a 0 no gol de Casagrande. E tem a primeira cobrança de lateral em seu favor. Aí o Júnior buscando o jogo com o Cerezo. Júnior meteu para frente de qualquer maneira. Tirou Cáceres. Chegou todinho. Cerezo chegou na boa. Zico se mexe. Abre espaço e recebe. Éder trabalha. Cerezo. Vai voltar com o Éder. Tentou enfiada para Cerezo. Toque foi errado. Ferreira. O juiz paralisou outra vez, não dando a lei da vantagem. Mendoza. Ferreira. Aí o lançamento outra vez para Ferreira. Chega Edinho na cobertura. E o juiz paralisou de novo. Quando Edinho e Sócrates fecharam em cima do Ferreira, ele para o jogo. Deu um lance favorável ao time do Paraguai. E a seleção paraguaia que vai chegar pela primeira vez nesse segundo tempo. E agora o técnico aqui do Paraguai, o Caetano Reis, manda o zagueiro Delgado ir para a área. Delgado obedeceu e foi. Também o Savala, o outro zagueiro. Aí o lançamento para a área brasileira. Todo mundo subindo, a bola meio perdida. Carlos saiu para fazer a defesa na proteção de Júnior. Com as mãos ligou rapidinho para Zico. Sócrates já se mexeu e o toque é bom. Casagrande pelo meio, Renato pela direita. Sócrates tocou de calcanhar a Zico e enviou direto para Renato. Que bolão. Botou na frente, tem a chance. Pisou na bola para achar o espaço. Ficou muito marcado, ficou difícil. Aí o Renato gira de um lado para o outro e consegue o escanteio. E até tentar chegar batendo de primeiro o Renato no toque do Zico. E aí ele fica reclamando. E o Brasil sem pressa tem a cobrança de um escanteio pela ponta direita. Vai chegando o Éder. Casagrande, Renato, Sócrates, Edinho e Zico. São cinco brasileiros. Contra a marcação de onze paraguaios. O time todo dentro da área. Caprichou o Éder, bateu direto. Muito para o gol, direto para fora. É, e boa parte da torcida brasileira aqui se levantou, vibrando, achando que tinha sido gol. Veja no replay a tentativa do Éder. Aí você já vê o Paraguai saindo com o Almeida. Tem toda a pressa do mundo. O time Paraguai e o Brasil venceu um a zero. Gol de Casagrande. Oscar escora de cabeça. Sobra de Núñez. Sócrates vem na marcação. Ele força com Henrique Vigalba. Forçou a queda, não houve nada. Júnior se esforçando muito. Pisou na bola, mas não evitou a saída. Aí ele fez uma catimba. Esperto. Ele estava fora de posicionamento, não ia ter marcação. Vigalba. Aí está impedindo o ponteiro direito do time do Paraguai. Vai jogando o Zico. Abre bem o espaço. Outro corte. Vai na boa. Enfiou para Casagrande. Sócrates vai correr pelo meio. Casa domina. Sócrates pede. Ele jogou para Sócrates. Zico não teve domínio quando a bola passou à sua frente. Romerito. Vai no lance individual. Vai em cima dele, Cerezo. Vigalba. Toca para ele mesmo. Dois paraguaios trombaram o cara no chão. Um deles nem se levantou. Jaque meteu a cabeça na bola, mas é tiro de meta apenas para o Brasil. O mais novo sucesso da Blitz tinta hoje no Fantástico. Carlos tem a cobrança do tiro de meta. Todo o drama que ele passou no primeiro tempo começa a se repetir. Repare as latas caindo. Toninho Cerezo. Casagrande. Aí o Cáceres. Cerezo vai no combate. Vai na boa. Romerito. O Zico cortou, lançou, mas o Juiz que quando ele cortou, cortou com a mão. Aí a pressa do time paraguaio. Primeiro Cáceres para a cobrança. Acabou deixando para a Sabala. Oscar. Corta mais uma. Vem Nunes. Jogador perigoso. Botou na frente. Vai arriscar. Perna esquerda. Bate no Leandro. Paraguai vem chegando. A bola girada. Carlos vai para a fazenda defesa. No giro de Henrique Vigalva. Carlos foi firme. Veja no replay como pegou na boa. Direita do seu gol. E outro ângulo para você. Outra vez o lance favorecendo ao Paraguai. Aí você vê por trás do gol outra vez a defesa do Carlos. O Brasil sai puxando o contra-ataque pela direita. Sócrates. Renato esperou que ela chegasse antes dele. Chegou Jaquie no corte. Romerito. E sempre a marcação de Cerezo. Leva vantagem a Romero. Bom toque em cima de Júnior. Está duro nele Júnior. Também o Eder. Insiste. Romerito faz bonita jogada. Aí o Paraguai vem chegando com o próprio Romerito. Enfiou na frente. Leandro na cobertura e falta no Leandro. E o juiz não deu a falta no Leandro. A falta foi visível, mas o juiz cometeu um erro grave para o árbitro internacional. Ele acompanhou a bola. Não viu o que acontecia com o Leandro. O cara derrubado pelo jogador paraguaio. O Paraguai tenta apertar pela direita. O Zico auxilia na marcação. Aí o apoio de Cáceres. Vai da marcação de Zico. Vai tentar a jogada de linha de fundo. Está duro Júnior. Melhor Cáceres. Cruzou para trás. Leandro mete a cabeça e tira. Aperta o Paraguai. Outro corte é feito. Júnior para tirar definitivamente da área. Pressão paraguaia. O Brasil tem que se aproveitar aí. Nessa roubada de bola para o contra-ataque. Vai simbora Renato. Botou na frente Renato Sabala em cima dele. Chegou Jaquie finalmente para fazer o recuo. O Almeida faz o corte e cede o lateral. Aí que o Brasil tem que se aproveitar. O Paraguai sai todo. Sobra espaço no contra-ataque. Casa Grande. Domina. Bota na frente. Já subiu a bandeira vermelha demonstrando impedimento. Marcação de Henrique Marim. Bate a Almeida. Os cariadinhos se atrapalham. A chance Mendoza por sobre o gol de Carlos. Sobrou livre, livre, livre para o Mendoza. Veja no replay como ele bateu forte, mas a bola subiu demais. Outra vez, o replay. E o Carlos tem a cobrança do tiro de meta. Começa a levar perigo o time paraguaio. Delgado cabeceou para trás. Aí o Almeida. Vem o Paraguai de novo. Edinho responde bem. Éder briga pela bola. Sobra de Toninho Cerezo. Escorregou, ficou difícil. Brigou com o Nunes. Melhor para o Nunes. Está duro o Zico. E o Nunes se estranha com ele. E o Zico encarou. Fechou o tempo ali pelo meio. O Paraguai apelou em cima do Zico. O Renato correu para lá. O Zico fica só olhando. E agora o policiamento aqui entra em campo para evitar um tumulto generalizado. Foi o zagueiro número 3, o Tavala, que agrediu o Zico. O lance era lá do Zico com o Nunes. E aí o policiamento que chega. Vamos ver a atitude do senhor Gastão Castro. O Zico aceitou a provocação do Nunes. Estabeleceu-se a confusão. Veja o replay. Como o Zico brigava pela bola. E se irritou o Nunes. E foi para cima do Zico. Você vê de novo o lance. Eu posso dizer que o Zico está com o cartão amarelo na mão e só. E deu para os dois jogadores. Deu para o Nunes e deu para o Zico o cartão amarelo. O policiamento então vai ter que deixar o campo. E tudo ficou por conta de dois cartões amarelos. Um para o Nunes, número 10 do Paraguai. E outro para o Zico, número 10 do Brasil. O Paraguai tem a cobrança. Confira aí o tempo que passamos de 10 minutos. O Brasil segue vencendo 1 a 0. Edinho tirou da área. O Paraguai aperta. Nunes vai arriscar o chute na perna esquerda. Bateu cruzado. Cerezo tira. Sócrates. Passa sufoco o time brasileiro. Nunes aperta em cima dele. Sócrates tira para frente. Em lateral a São Paulo, o Paraguai que aperta muito. Jaquê para a cobrança. A torcida tenta empurrar o time. O toque. Carlos vai nela e faz uma defesa fantástica. É, Ader. É aí que o Brasil tem que se aproveitar. O lançamento é cumprido. Veja o replay da defesa do Carlos. O Renato tentou de muito longe. O goleiro estava fora do gol. Levou uma bronca do Zico. O jogo pega fogo. Edinho chega para escorar. Vem Júnior. Vai subir o Leandro. Antes dele o toque paraguaio. Carlos vai ficando no meio do caminho. Edinho tirou quando a bola passava por Carlos. Pressão total do Paraguai. Aí vem Jalba. Sócrates vem bem no lance para cortar. O Brasil precisa segurar esse momento do jogo. Toninho Cerezo mete a cabeça. Zico tocou para Renato. Ele demorou demais para ir na bola. Vem Sócrates com muita vontade. Aí Sabala. Vai todo para frente de novo o Paraguai. Esse é o Jalba. Vem cruzamento para a área de novo. Júnior não acha. Aí é hora do Oscar ter calma deixar com Carlos. Roque Santeiro. A nova novela das oito pintaria 24 na tela da Globo. Aí o Carlos vai bater. Falhou o zagueiro Cáceres. O Brasil tem lateral a seu favor. Aí o Brasil tenta esfriar o jogo no ataque. O que é o certo. Casa grande, toca de cabeça, mas ela vai tranquila para o goleiro Almeida. Aí o Almeida bate à frente. Sócrates não acha nada. Vigialba também domina mal. Lateral Brasil. Carlos Alberto Torres. O que o time deve fazer nessa altura para sair de um sufoco terrível desse? A seleção brasileira deveria tocar mais a bola, esfriar o jogo, deixar o tempo passar, se tiver alguma coisa para furar a bola, furar a bola, para passar esse sufoco. Porque isso é normal. E eu conversava com o Léo Batista aqui no intervalo e dizia que o Paraguai ia vir com tudo. Claro, está perdendo o jogo. Então o Brasil é um time de experiência. Tem que deixar o tempo passar tocando a bola. Daqui a pouco o time contrário esfria. Vamos ver. Aí o Zico tenta tocar. Chega Leandro. Rompe bem pela direita. O Zico pede livre na área. Enfiou para Zico. Tenta o espaço. Linha de fundo. Lance é bom. Tocou para trás. Almeida fez a defesa. O próprio Almeida tira de lá. Aí o Henrique Vigialba. Cáceres. Lá vem Paraguai de novo. Vigialba. Oscar. Bola para frente. O Brasil tira mais uma. Aí o Atro erguendo a mão esquerda. Porque o lance já estava paralisado. No meio campo. Com falta em dois lances em favor do time paraguaio. Teve outro grande momento no Brasil quando o Zico foi a linha de fundo. Dá bala na cobrança. Aí não vale mais nada. Não valia mais nada. Porque o Oscar foi puxado pela camisa quando tentou chegar para o Brasil. Corte. Em cima marcou o Gaston Castro. Veja o replay. Quando o Oscar quis partir. Puxar a camisa dele. E o próprio capitão Oscar fica aí para a cobrança. Vai bater na frente Carlos. Casagrande e Delgado. Delgado ficou mal posicionado. Casagrande foi nela. Sabala mete a cabeça e a lateral Brasil. Aí o Eder pede a presença de alguém. Quer jogar na área. Lançou para Casagrande. Delgado tira. Sócrates vem na parada. Vem limpando o lance. Vem recebendo a falta. Vigialba agarrou o doutor. E o Sócrates com a sua experiência vai ali. Pedindo calma. Esfriando. Para no jogo. Também o Zico chega. Vai ganhar um pouquinho mais de tempo. Sócrates, Leandro e Zico. Nenhum dos três. Acaba ficando para o Eder. O Zico não dá mais para ajeitar a bola não. São todos jogadores experientes. Acabem do momento exato de parar o jogo. Eder vai para a cobrança. Há muito tempo ele não faz um gol de falta. Quem sabe agora. Partiu Eder. Perna esquerda bateu mal. Bateu na barreira. Arriscou de novo. Casagrande. Toca bonito. Renato Parti está impedido. Não vale o toque. Não vale mais nada. O duelo vestido de noiva da obra de Nelson Rodrigues. Especial 20 anos. Pinta nesta sexta super matela da Globo. Almeida bateu a frente. O lance anterior. Depois de ver o Renato levou um cartão amarelo. Porque chutou a bola depois do apito do afro. Paraguai vem de novo. Experiência brasileira apenas deixando a bola passar. Para a linha de fundo. É tiro de metro através para o Brasil. O próprio Henrique Vigalba. Quem vai com muita pressa buscar a bola. 1 a 0 vencendo o Brasil. Gol marcado por Casagrande no primeiro tempo. É imperturbável o Carlos. Parada de Casagrande e Delgado. Sempre levando vantagem em Casagrande. E sempre reclamando que o Delgado fica empurrando. Tabala. Romerito sabe muito das coisas. Deixou passar para Jaquet. Botava lá na frente. Partiu atrás. Serenzo chega no corte. Quis ajeitar com o Renato. Bateu muito forte. A lateral. Paraguai no ataque. Aí o Nunes. Sabala. Sobe toda outra vez o time paraguaio. Olha o zagueiro se adiantando. Oscar tirando. A parada é de Casagrande e Delgado. Pode até dar para o Casão. Ele ficou procurando a bola. Não achou. Cáceres. Éder vai nele. Vai também Júnior. Vai-se embora o Cáceres. Também chegando o Cerezo. Toca nas pernas de Cerezo. Outra vez Cáceres. Vem cruzamento para a área brasileira. Muito bem Oscar do corte. Delgado. Casagrande vem de ladrão. Cerezo bate na bola. Vem Júnior. Toma na boa. Aí o Éder tenta arriscar direto o lançamento para Renato. O Bandeira marcou um impedimento do Renato que estava no campo brasileiro. E foi autorizada a cobrança já bem lá dentro do campo do Paraguai. Vijalba. Recebe Ferreira. Toca na frente. Oscar. Um gigante cortando mais uma. Aperta o Paraguai. Romerito. Olha o cruzamento. Carlos vai fazer a defesa depois que Mendoza meteu a cabeça. E tome bola para frente. Sempre buscando o Renato Casagrande. Tá lá lá. Melhor Cáceres. Lá vem Paraguai de novo com o Jaquet. Esse é Vijalba. Saiu de Sócrates. Desistiu da marcação. Faz a cobertura, Leandro. E aí apanhou da bola. O jogador Paraguai é tiro de meta para o goleiro Carlos. O duelo entre um mergulhador e um tubarão no fundo do mar. Isto pinta hoje no Fantástico. O fantástico. É por os objetos caindo ali por sobre o Carlos. Ele vai outra vez para a cobrança. Casagrande nem subiu. Sobra de Sócrates. Ajeita. Limpa. Acha o espaço. Finalmente o Brasil vai tocar. Toca com o Cerezo. Zico é opção. Preferiu o Renato. Outra vez ficou esperando a bola. Outra vez o Jaquet chegou antes. E aqui o técnico do Paraguai pede que o jogador Mendoza, um pouco apagado na partida, busque mais o jogo e explore as jogadas pela ponta esquerda. É pela esquerda que vai tentar chegar o time Paraguai, só que com o Romerito. O Cerezo fica à sua frente, ele pede o apoio de Savala. Aí o ponta, como que era o técnico, só que o Leandro chegou para cortar. Confira o tempo aí, passando dos 20 minutos, o Brasil segue vencendo 1 a 0 o gol de Casagrande. Mas vai passando sufoco. Olha a bola na área. Oscar tira. Leandro completa. Vem Renato, briga por ela. Os vídeos dizem que a bola é Paraguai de novo. Aí o Savala. Romerito. Leandro na marcação, Romerito na finta. Leandro foi nas pernas de Romerito e cometeu a pauta. Aí vem a cobrança de Mendoza, vem outra vez todo o time do Paraguai para frente. O Brasil na área, menos Renato e Casagrande, como sempre. Mas são sete Paraguai aguardando o cruzamento. A bola bate em Leandro. Acaba ficando só por conta de um lateral. Sócrates. Agora dá para armar o contra-ataque esperto. Começa com Zico pela direita. Renato corre pela esquerda. O lançamento é para ele. Ele tem a presença de Eder no apoio. Aí recebe Eder. O Brasil vem chegando em maior número no ataque. Adianta demais. Foi para o chão, o juiz deu a falta. Foi esperto o Eder, porque ele perdia o lance. Cavou a falta, o juiz deu. Veja aí a repetição da falta. Como o Eder já tinha adiantado demais e cavou a falta. Preocupação do Almeida. Você vê também o Delgado. O Zico saiu da parada. Ficou para Edinho e para Júnior. Aí voltando o Zico. Aí partiu Edinho. Reclama que a barreira está muito próxima. Aí valeu a reclamação do Edinho. O Zico voltou, deu outra olhada. Partiu Edinho. Pé direito, joga em cima da barreira. Júnior, bola para cima. Vijalba mete a cabeça. Sócrates devolve. Henrique Vijalba. E o Sócrates empurrou cometendo a falta. Viva o Gordo Pinto. Amanhã na tela da Globo. Oscar cortando mais uma. Jaque lançando na área. Essa bola é do Carlos. Subiu e é dele. O Brasil vai vencendo 1 a 0. Paraguai e Argentina em jogo próximo ao final. Vencendo a Colômbia 1 a 0. Com esse resultado, a Argentina praticamente no México em 86. Faltando 2 minutos para acabar. O Terezo adianta muito. Chega tocando com o Éder e recebendo de volta. Vai para cima da marcação de Sabala. O Éder fica mais atrás. Terezo volta com ele. Júnior aparece. Ele prefere Renato. Tentou o toque para ele mesmo. Adiantou demais. Quando correu, não dava. Tiro de meta, Paraguai. Romerito sai jogando com o Nunes. Gira na frente de Sócrates. Leva vantagem. Faz o trabalho com o Jaque pela esquerda. Ele tem chance do cruzamento. Jogou no capricho. O Paraguai ficou no chão. O Edinho apenas olhou a bola passar. Não quis se arriscar no toque. Ficou com um tiro de meta para a seleção brasileira. Sangue, suor e lágrimas. Pinta amanhã na tela da Globo. Carlos vai para a cobrança. Brasil vencendo 1 a 0. E no próximo domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, outro jogo Brasil e Paraguai. Cinco da tarde. Você vai curtir ao vivo na Globo. Em todo o Brasil, é claro, menos no Rio. Aí vem o Brasil de novo. Leandro. Zic se mexe pelo meio. A enfiada de bola é para ele. Botou na frente. Bateu bonito. Bateu bonito. Golaço. Um golaço de Zic. Ganha-se o sol no Paraguai. Brasil. Brasil duas vezes. Zico 2 para o Brasil. Zero para o Paraguai. Veja no replay. Puxou no calcanhar. Ficou na frente. Meteu para o gol. Pode assinar que o golaço é seu. Zico Brasil 2 a 0. Dois para o Brasil. Zero para o Paraguai. Este é o futebol brasileiro. Veja no replay. Na categoria. No toque na malícia. Espertíssimo. 2 a 0 Brasil na frente. E o Paraguai agora tem que correr e correr. Muito atrás do prejuízo. 2 a 0 Brasil. Um de Casagrande. Um golaço de Zico. Estava pintando o contra-ataque brasileiro. Agora. Carlos Alberto. É ter calma aí. 2 a 0. Segurar a coisa. É, o Brasil está bem. A gente previa aqui que o time jogando tranquilo, com seriedade, poderia não só manter o 1 a 0, como chegar a um resultado mais dilatado. E é isso. O time depois de um mau início, veja bem, no segundo tempo, chutando a bola para o alto, ao invés de tocar a bola, fazer o tempo passar. Melhorou. E nesse contra-ataque, porque o Leandro tomou a bola ali no meio do campo, o ataque saiu rápido. Zico fez um belo gol. 2 a 0 Brasil em cima do Paraguai em Assunción. No próximo domingo, Brasil e Paraguai no Maracanã. Um de Casagrande, outro de Zico. Temos menos de 20 minutos para o final do jogo. Reação de Pelé Santana depois de vibrar muito. Vamos continuar. Pelé quer mais gols. Aí o Paraguai vai a luta. O Paraguai é valente, não desiste. Romerito lança para a área. Carlos sai para atirar. Zico vem na parada. Ele e Nunes. Aí Jaquet. Abertura para Vijalba pela esquerda. Leandro é quem fica na marcação. Ele bate, bate em cima de Leandro. Tenta outro cruzamento, Vijalba. Vai sair outra vez, Carlos. Muito prensado. Se atrapalha. A bola passa e vai para fora. Marca escanteio, atro Gaston Castro. É a torcida brasileira vibrando muito. Já canta. Está chegando a hora. Aí vem cruzamento da ponta esquerda. A bola no meio da área. Edinho sobe e tira bem. O Paraguai aperta de novo. Toque, Carlos. Vai na luta. Toca na trave e vai para fora. Tiro de meta, Brasil. E teria Santana, evidentemente, ele quer mais gols, mas com alguma segurança. Ele pediu agora para o alemão ir para o aquecimento. Evidentemente, o que é resultado interessa muito a Brasil mantendo-se a vitória. O Brasil precisa de apenas mais dois pontos para garantir a classificação. Veja outra vez no replay o sufoco brasileiro. Quando o Carlos se esticou todo e não alcançou, a bola tocou na trave. Aí o Carlão batendo para frente. 2 a 0 Brasil. O Nicasa Grande, 1 de Zico. Delgado não achou nada. Cáceres vem na cobertura. O recuo é curto. Renato vai atrás. Chega a primeira Almeida. E aí que o Brasil tem que marcar mais do que nunca tem que buscar marcação a seleção brasileira. Segurar os 2 a 0. Uma grande vitória fora de casa. Nem nelas, Zico. Toca na bola e lateral o Paraguai. Magnum pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Aí Romerito faz o trabalho. Sócrates fica na marcação. Bonito corte de Romerito que sabe muito das coisas do futebol. Tocou para Javier Vigalba. Lançamento de Vigalba. Corte feito. O Zico domina. O Brasil tem chance de outro contra-ataque. Sabala fez o corte. A bola ainda é brasileira para Edinho tocar. Aí Éder. Sócrates vai passar. Tocou para Edinho. Vem chegando bonito. Ele e Casagrande. Não pode entrar impedido o Casagrande. Edinho tocou para Casagrande. Fechou pela esquerda. Bateu em cima do goleiro. Não valia mais nada. Quando girou para a esquerda estava impedido o Casagrande. Veja no replay. E realmente ele tinha sedentado. O time Paraguai sai do susto. Nunes faz o domínio. Aí você vê mais uma vez como o Sócrates podia até tentar o passe para o Casagrande. Aí o Carlos está jogando. Foi a grande chance do jogo. Vem bem o Brasil. Vamos nessa. Olha o Zico. Ajeitou muito curta para Júnior. O Melito foi mais esperto. Júnior vem com muita vontade para recuperar. Oscar, Edinho e daí o Carlos. Está certo. Deixa com o próprio Edinho. Capitão Oscar do domínio. Edinho de novo. Achou livre Júnior para o apoio. Zico se mexe bem pelo meio. Júnior vai carregando. Renato também aparece. Ele tenta para Casagrande. Toca errado. Éder. Bem na marcação. Evitando o contra-ataque paraguaio. Aí é Dinho. A abertura é longa para Renato. Ele gira o corpo e parte atrás. Parte levando vantagem. Casagrande corre na área e você vê Renato. Aí para cima na marcação. Cruzamento. Casagrande de cabeça. Gol! Do Brasil! Casagrande número 9. Aos 27 minutos do primeiro tempo. Brasil, Brasil, Brasil. Casagrande, Brasil 1 a 0. Renato foi pela direita. Meteu na área. Casagrande meteu a cabeça. Fina que o gol é seu. Casão, Brasil 1 a 0. Aí Casagrande voltando. O Guerreiro com a 9 do Brasil. 1 a 0. Brasil. Gol de Casagrande. Um contra-ataque espertíssimo que nasceu com o Renato. Tem que correr atrás do prejuízo do time paraguaio. O Brasil pode buscar um novo posicionamento em campo. Daqui a pouco nós vamos saber do Carlos Alberto. 1 a 0 Brasil no Paraguai. Edinho tira. Zico. Olha lá para cima. Jaquei escora. Toninho Cerezo briga por ela. Oscar faz o corte. A falta estava marcada. No Banco do Brasil a festa foi imediata e a reação da torcida paraguaia também. Jogaram aqui vários sacos com mate gelado. Que é a bebida que os paraguaias bebem durante o jogo. O Banco Brasileiro parece que está cheio de árabes. Toda a comissão técnica está com toalhas na cabeça aqui. Paraguai vai para a cobrança. Lança de perigo. Carlos foi nela. Ela passou. Veja no replay que passou susto. Agora os jogadores da defesa brasileira reclamaram da marcação do juiz. O Edinho reclamou muito dizendo que a bola não havia tocado o Carlos. Mas o juiz não voltou atrás na sua marcação. Aí vem cruzamento para a área brasileira. Leandro mete bem a cabeça. Casagrande ajudando. Foi calçado por baixo. Era o Renato. E o juiz marcou a pauta. E o Carlos está reclamando. Porque muitos papéis estão caídos por sobre o gol brasileiro. Incomodando o trabalho do goleirão Carlos. 1 a 0 vai vencendo o Brasil. Gol de Casagrande. Outra vez Casagrande de cabeça. E a galera brasileira começa a fazer a festa no defensor de Zell Chaco. Aí Carlos bateu na frente. Festa brasileira no Paraguai. Sócrates briga pela bola. Renato não acha nada. O duelo entre um mergulhador e um tubarão no fundo do mar. Pinta hoje no Fantástico. Aí o Paraguai tenta se ajeitar no seu campo de defesa. Comerito. Zavala. Benites vem buscar. Confira aí que passamos dos 30 minutos neste primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Serenzo chega explodindo para tirar o perigo. Joga com muita vontade o time brasileiro. Esse é Delgado. Olha o Casagrande. Que leão. Vai para cima dele. Brigando muito. O juiz paralisa para marcar a falta de Casagrande. Zavala sai jogando. Aí o Jaquet. Leandro chega com muita vontade. Zico toca rapidinho. Espertinho para Renato. Lá vai ele de novo pela direita. Aí levando o auxílio do Leandro. Caprichou o Renato. Enfiou para Leandro. O outro marcou o impedimento. Na passagem de Leandro. O impedimento marcado. Vestido de noiva. Da obra de Nelson Rodrigues. Especial. 20 anos. Pinta nesta sexta super na tela da Globo. Danilo Serenzo brigando muito na marcação. E caprichando no recuo para Carlos. Aí Júnior. Toca para Sócrates. Se mexe bastante no jogo. Outra vez Júnior. Que enfiada bonita de bola para Sócrates. Ele não lançou o Casagrande porque ele estava impedido. Agora viu a subida de Zico. Meteu para ele. Quando o Zico partiu atrás da bola. O Sr. Guilherme Bud. O bandeira amarela marcava o impedimento do 10 do Brasil. Aí o Paraguai corre atrás do prejuízo. O Brasil vai vencendo 1x0. Engrossou o Merito. Júnior. Com muita categoria. Sócrates. Toca bonito para Zico. O Brasil vem chegando de novo. Vai subindo de 4 contra 4. Carregou Zico. Tem que ir sozinho. Fez a finta. Bateu direto. Jogou para fora. Casagrande chamou a marcação. O Zico abriu o espaço. Meteu o pé. Mas a bola subiu muito. Veja no replay. Benítez do trabalho para o time paraguaio. Júnior no corte. Vai ficar bonito o time brasileiro. Júnior e Sócrates. Mais bonito para Zico. Tentou de primeira com o Júnior. Vai ganhando moral no jogo a seleção brasileira. Renato chega duro na marcação. Zico paralisa marcando a pauta. Paraguai tenta ser rápido lá pela esquerda. Jaque. O lançamento é para Mendoza. Sócrates não acha nada. Chegando Romerito. Capricha no cruzamento. Subiu. Oscar para tirar da área. Impresso o time paraguaio. O Brasil vence 1 a 0 no gol de Casagrande. Mendoza. Romerito. Puxa bonito para a área. Oscar outra vez para tirar. Sabala. Aí o Jaque. Vai todo para frente o time paraguaio. Pode ser bom para um contra-ataque brasileiro. Edinho tira. Benítez. Jaque tenta o apoio. Evita a saída pela linha de lado. Tem cruzamento na área brasileira de novo. Carlos ficou olhando. Ninguém na esquerda na marcação. Vem chegando o Romerito com perigo. A bola bate em Júnior. Fechou. Edinho antes do Ferreira. Meteu para fora. Cedeu o escanteio. Torcida Paraguai. Agosta impula o time. O Brasil passando isso um pouco. E o Edinho faz final para que o Renato volte para auxiliar na marcação. Bem, moça vai para a cobrança. Bate fechado. O Carlos tira da área. Se o Éder partir com vontade, chega antes e a bola é dele. Aí chega o Éder. Vai-se embora o Brasil no contra-ataque. Edinho corre pelo meio. Éder prefere o lançamento para Casagrande. É muito forte. Casagrande evita bem a saída. Trata bem da bola e deixa com o Renato. Ele vai para cima da marcação. O corte é feito. Ainda lateral para o Brasil no ataque. Sem pressa vai chegando o Sócrates na cobrança. Renato. Tira de um lado para o outro. Sabe muito. Ajeitou com o Sócrates. Vem cruzamento. Meteu a cabeça a Sabala. Vem nela a Casagrande. Aí o Zico. Cerezo. Éder não teve domínio. Delgado. Cheio de moral em cima do Zico. O lançamento bateu em Toninho Cerezo. Mesmo assim chegou a Cáceres. Oscar. Com muita noção de tempo e espaço rompe na boa. Aí o Éder. Casagrande corre pelo meio. Zico também se mexe. Lançamento é para Casagrande. Estava impedido. Arluz Alberto Torres. O Brasil fez o gol. O posicionamento tático do jogo mudou. O que você acha do time brasileiro neste momento tocando a bola e indo para cima? Eu acho que o Brasil tem que fazer isso mesmo. Agora, conforme o Oscar chamou a atenção agora há pouco do Renato para que ele voltasse para ajudar na marcação, isso aí tem que acontecer durante todo o jogo, porque o Brasil fez a vantagem. É muito importante. Agora, continuando jogando com essa seriedade, com essa dedicação, dificilmente o Brasil vai permitir o Paraguai empatar esse jogo. Aí a opinião de Carlos Alberto Torres gostando da seleção brasileira. E o Brasil toca bonito a bola. Olha o Júnior aí. Cerezo aparece pelo meio. Primeiro Éder, depois Cerezo. Zico está livre de marcação. Cerezo não toca. Preferiu o Júnior. Saiu lindo da bola. Casa Grande perdeu espaço quando tentou o domínio. A bola escapou. O Linho foi para fora. Era um grande momento do Brasil. Veja no replay. Como o Júnior sai da bola, deixa para o Casa Grande. Ele se atrapalhou. Bandeirinha aqui. Germo Budi não marcava impedimento de Casa Grande também no lance. Aí o Benítez. Sócrates dá duro. Zico desistiu da marcação. Jaque sempre apoiando. Aí o Bijalba. Deixaram o Romerito livre. Agora o Sócrates vem na marcação. Romerito sabe muito. Trabalhou para Cáceres. Patinho Júnior. De novo Romero. Olha o lançamento para a área. A bola vai passando por Nunes. Vai saindo e é tiro de meta para o Brasil. Viva o Gordo. Pinta amanhã na tela da Globo. Um para o Brasil. Zero para o Paraguai. Em Assunção no Paraguai. O gol marcado por Casa Grande. Vai na boa o time brasileiro. No próximo domingo o Brasil recebe o Paraguai no Maracanã no Rio de Janeiro. Às cinco da tarde a Globo mostra ao vivo para todo o Brasil. Ganha tempo o time brasileiro não tem pressa, Carlos. Da bala. Da bala. Deixou a bola passar. Renato partiu atrás. Saiu o Almeida. Jaquet. Lançamento para Ferreira. Oscar dominou só na presença. Pois ficou difícil a saída. Ele girou, acertou. Jogando a pinta para o Éder, daí para a Júnior. Olhou a subida de Casa Grande e enfiou para ele. Aí chegando para cima do Delgado. Jogou por entre as pernas do Delgado. Tentou passar, foi obstruído. E a recuperação do zagueiro Paraguai no recuo para Almeida. Leandro bem. Aí o Zico. Tocou por cobertura para a Casa Grande. O Zico marcou outro impedimento. Aquele bandeira lá ao fundo. É o Guilherme Bud. O Zico sai para a marcação. Aquilo que ele viu, Carlos Alberto Torres. O time solidário. Todo mundo ajudando. Todo mundo marcando. Benítez. Trabalho para Vigal. O Macereza obrigou pela bola. Edinho para tirar. Tirando bem. Casa Grande. Éder já partiu. Tocou bonito para ele. Vamos nessa Brasil. Olha o Éder partindo. O Renato fechando pelo meio. Demorou demais. O Éder acabou perdendo, mas ganhou o escanteio. Tem outra cobrança de escanteio lá pela ponta esquerda da seleção brasileira. Por lá a movimentação é ideal para o Júnior. Você vê aí o Júnior chegando e vai reparar aqui na jogada ensaiada pelo Teneu. O Casa Grande vai se posicionar junto à primeira trave ali. E o Júnior vai tentar jogar ali. Olha o Casa Grande onde está. É para jogar ali para o Casa Grande e cabecear para trás. A marcação já foi em cima dele. O Oscar está na área. Caprichou Júnior. Bateu fechado. Brigou pela bola o Oscar. De qualquer maneira tirou o Cáceres. Leandro. Categoria no toque para Sócrates. De novo para Leandro. Vem cruzamento por baixo. Olha o Brasil chegando. Era o Capão Oscar que tentou um toque de altíssima categoria. Veja no replay. Cheio de moral o Oscar. Meteu de calcanhar. Esse é de novo o replay. Paraguai vai chegar com perigo. Cruzamento. Leandro cortou. E de qualquer maneira meteu pela linha de fundo. Vem a cobrança do escanteio lá pela ponta esquerda do time paraguaio. Brasil volta todo para a sua área. Exceção de Renato e Casa Grande que ficam como opções de contra-ataque. Seis paraguaios na área aguardando o cruzamento. A bola vem fechada. Carlos subiu é dele. Na boa. Para fazer o domínio. Magnum pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Era marcada a falta em cima do Carlos. E aí ele ganhou um tempo. Isso é que ele reclamava. Veja os papéis ali. Prejudicando o trabalho do goleiro brasileiro. Delgado escorou. Tereus vem com vontade. Meteu para fora. Tereus vem com vontade. E o zagueirão Delgado. E o zagueirão Delgado. Brasil busca marcação só no meio campo. Delgado errou. Éder tomou. Tentou de longe porque o goleiro estava fora do gol. Mas jogou longe também. Reclamaram do Eder. Ele devolveu a reclamação. Aí o Delgado vai tentar de novo. Zavala. Sócrates vem na marcação. Brasil tenta tomar o espaço. Vigialba trabalha. É habilidoso o número 7 do time do Paraguai. Naduro Sócrates. Benítez foi quem fez a abertura. Jaquet partiu. Tocou para Mendoza. Oscar tirou simples. Pode ser bom esse contra-ataque do Brasil. Ele leva 5 jogadores brasileiros contra 5 do Paraguai. O primeiro passo foi errado. Cáceres. Ferreira. Meteu bem à frente. Mendoza. Pé direito. Bateu. Jogou longe do gol de Carlos. Veja no replay como o ponteiro esquerdo veio curtir o jogo na direita. E aí caiu na perna que não era boa. E o Carlos ficou reclamando muito da defesa brasileira. Reclamando principalmente dos objetos que estão sendo jogados sobre ele pela torcida paraguaia. Lá naquele gol onde ele defende. É isso que ele está sinalizando para o juiz agora. A TV que se vê. Chico Anísio pinta nesta quarta na tela da Globo. Aí o Zico está durando a marcação de Nunes. Éder também. Vem para tomar. Casa grande. Tocou bonito para Éder. Fechou com vontade. Aí Cerezo. Olhou, olhou bem a presença do Dr. Sócrates. Zico se mexeu, mas Nunes foi mais esperto. Outro ataque paraguaio. O Oscar vem na briga. Leva vantagem Mendoza. Aí ele bateu. Carlos pegou. Deu a cabeça nela o Oscar. Tirou o perigo e cedeu o escanteio. Veja o replay do sufoco brasileiro. E o Carlos continua reclamando. Porque ele não tem como se mexer ali no gol. Aí vem cruzamento na área brasileira. Oscar fez o corte. Éder tem como sair. Quis sair direto para Renato. A parada é boa dele com o Cáceres. Quando quis tocar, tocou errado. Almeida evita a saída pela linha de fundo. Águia de fogo pinta daqui a pouco. Seis da tarde na tela da Globo. Confira aí o tempo de jogo. Paraguai tenta levar perigo no final deste primeiro tempo. Nunes. Trabalhou para Vijalba. Arriscou. Bateu de longe. A bola tocou na defesa. Foi para fora. O Bandeira diz que não bateu e ninguém que passou direto. Portanto é tiro de meta para o Brasil. A Luzuz aproximando do final deste primeiro tempo. Um grande resultado para a seleção brasileira. 1 a 0 no gol de Casagrande. Aí Carlos vai para a cobrança. O time brasileiro evidentemente quer o final do primeiro tempo. Delgado escora. Júnior repõe. Éder ajeita. Toca, toca para ninguém. Casagrande. Esticou a perna para roubar em cima do Delgado. O juiz que ele entrou solando. Aí o Paraguai tem a cobrança. Benítez. Vizolhou o relógio. Vai terminar o primeiro tempo. Ergueu os braços do senhor Gaston Castro. Determinando o final deste primeiro tempo. Um grande, um maravilhoso resultado parcial para a seleção brasileira. 1 a 0 em cima do Paraguai. No gol de Casagrande. Agora, nós vamos rever o gol. Os melhores momentos. Nós vamos ter as opiniões de Carlos Alberto Torres. E vamos sentir o grande torcedor brasileiro. Como ele está curtindo esta vitória parcial do Brasil. Daqui a pouco nós vamos ter... Aí o Paraguai tem outra falta a seu favor. O Brasil busca a marcação de novo. Vem Romerito. Oscar. Gigante na defesa brasileira. Sócrates. Vai na moral. Vem com vontade. Vem com vontade. O juiz manda seguir. Oscar lança para frente. Renato. Está na hora de partir com vontade. Renato. O Delgado chega antes dele. A meia atrapalhado o Delgado. Girou bonito. O Renato ficou reclamando de quem? Aí. Javier Vigalba. Tocou para Mendoza. Ferreira. Cáceres chega com perigo. Tenta o cruzamento. Bate errado na bola. Joga fora. Passa longe. E é só tiro de meta para o Brasil. A TV que se vê. Chico Anísio pinta nesta quarta na tela da Globo. Aí, Carlos. Vem o tempo que pode. 2 a 0 Brasil em cima do Paraguai. Confira aí o tempo. Renato tem que brigar mais por essa bola. Javier Vigalba. Sócrates e Cicic. Os dois brigando e brigando muito no meio campo. E o Nunes quer confusão de novo. Cicic já vai na marcação. Também Sócrates. De longe o recuo para Almeida. Fala batida para frente. Renato faz o domínio. Parte com vontade pela direita. Casa Grande está pelo meio. Vem na velocidade. Renato. Dá para buscar linha de fundo. Casão esperando o cruzamento. Renato tem um toque a mais. Saiu com bola e tudo. Aí, Delgado sai jogando. Terezo chega cortando muito curtinha. Leandro. Tem que se esforçar para fazer o corte. Aí vem o time paraguaios. Só que tem que ter uma cobrança do impedimento. Aí está bala com Cáceres. 31 e 30. Éder aperta na marcação. Júnior se esforça para evitar a saída. Torcida brasileira aplaude o esforço do jogador brasileiro. E Alemão parte para o aquecimento final. É, já terminou o aquecimento. Vai assinar agora. Súmulo vai entrar no lugar do número 7, Renato. Você viu o Alemão pintando ali na lateral do campo. Olha ele aí. Para dar mais força na marcação brasileira no meio. 2 a 0. O resultado é importantíssimo. Aí, Romerito. Ele e Jaquet. Tome bola para frente. Júnior escora, mas antes de subir para fazer o corte, o juiz marcava a falta de Júnior em cima de Henrique Vigalua. Parecer outro momento de perigo contra a seleção brasileira. Agora, aos 32 e 25. Neste segundo tempo, 2 a 0, Brasil. Zico fica por ali. O Romerito. E o Brasil vai fazer a alteração. A entrada de Alemão no lugar de Renato. Depois da cobrança. A bola batida fica na barreira. Delgado. Sócrates vai nele. Carlos saindo do gol. Apenas deixando a bola passar para ficar com o tiro de meta. E agora o Brasil pode fazer a alteração. A entrada de Alemão que você vê aí. No lugar de Renato. E evidentemente o Renato vai atravessar o campo na maior distância que ele puder. Para com isso ganhar mais tempo e esfriar ainda mais o time paraguaio. Dizemos que a Argentina vencia a Colômbia 1 a 0. Quem deveria ser o grande adversário da Argentina no grupo não vai bem. O Peru empata mais uma. Empata com a Venezuela em 0 a 0. Carlos bate à frente. Jaquei Zico. Sabala. Mendoza não dá para ele não. Relateral Brasil. Águia de Fogo pinta daqui a pouco na tela da Globo. Leandro esperto jogou para cima. Time paraguaio vai tentar de novo. Henrique Vigalba para Javier Vigalba. Daí Mendoza. Este é Sabala. Passa para Cerrado. Brasil vai chegando a enfiar da Casa Grande impedido. O Éder bronqueia com este que você vê aí. O senhor Henrique Marim. Vai o time paraguaio no lançamento de Cáceres. Leandro chega dominando bem no chão. Primeira participação de Alemão. Aí o Oscar. E o recuo para Carlos. Consciente o Brasil vai segurando. Júnior. Olhou e olhou muito bem Zico pelo meio. Tem espaço para o trabalho. Prefere deixar com o doutor Sócrates. Vai tocando o bala no Brasil e vem chegando com o Sócrates. O recuo para Alemão. O toque esperto para Zico. Tenta a finta. Dá duro o Romerito. Zico fica no chão. Sobra de Ferreira. Aí Romero. Júnior já está duro na marcação do Ferreira lá pela direita. Edinho vem na cobertura. Chegou muito lento. Edinho levou vantagem em Ferreira. Vem Júnior. Está duro o Júnior. Toca na bola. O juiz paralisa a marca falta. Vem cruzamento outra vez na área do Brasil. Menos de 10 para o final do jogo. 2 a 0 Brasil. Todo time paraguaio vai para cima. Aí vem o cruzamento. Edinho tira mais uma. Núñez. Adoro Zico. Estica a perna para fazer o corte. O esforço de Casagrande evitando a saída girando para o meio. Aí só o goleiro Almeida. Os Trapalhões. O quarteto mais louco do Brasil. Pinta daqui a pouco. 7 da noite na tela da Globo. Você vê o Mendoza e o Brasil tem lateral de novo. Cereza escorregou. Mesmo assim deu para ele. Éder no toque. Júnior partia e outro impedimento é marcado. Outra vez pelo senhor Henrique Marim. Um de Casagrande no primeiro tempo. Um de Zico no segundo. 2 Brasil 0 Paraguai. O jogo é em assunção do Paraguai. Outra vez para a área para Henrique Vigalbo. Outra vez tirando Oscar. Sabala. Dá duro nele alemão. Jaquet. Chega bem alemão. Faz o corte. Casagrande tem o domínio. Leandro vai aparecer como opção aí a celular para curtir. Uma de ponteiro direito. A enfiada de bola é para Leandro. O alemão está no meio. Tento cruzamento desequilibrado. O jogo errado. Era muito bom o contra-ataque. Brasileiro. Estamos confirmando. Fim de jogo. Argentina 1, Colômbia 0. Aí, Jaquet. Oscar acompanhando. Fazendo apenas a proteção para mais um tiro de meta. O mais novo sucesso da Blitz. Tinta hoje no Fantástico. A galera brasileira começa a cantar. E faz uma festa toda ela brasileira no Estádio Defensores Del Jaco do Paraguai. Torcida paraguaia começa a se retirar e os brasileiros cantam. 2 a 0, Brasil. Tem a movimentação de bola da seleção brasileira. Vai segurando uma vitória importantíssima. O Brasil rumo ao México em 1986. É o Brasil de todas as copas. Aí trabalhando no campo de ataque. Enfiada de bola na tentativa de Júnior. Casagrande se esforça. Sócrates. Sabe tudo. Toca para Cerezo. Boa enfiada de bola para Zico. O Alemão vai correr com ele. Quem sabe é o terceiro gol. Olha o Alemão. Pode bater. Forte para fora. Veja o replay. Como o Zico abriu espaço para o Alemão tentar o chute. Mas ele pegou mal na bola. Delgado tenta sair de novo. Vamos nos aproximando dos 39 minutos. Mais do que nunca é hora de marcar e segurar. Aí está Nunes. Cerezo vai na marcação de Romerito. Tomando conta dele no segundo tempo. O Eder mete a cabeça na bola. Chega Sócrates. Cerezo que toque bonito. Esse é o futebol brasileiro. Vem se embora Sócrates. A enfiada de bola com o Alemão. Sócrates tentou de novo. O corte é feito com a mão pelo jogador Jaquet. Esse é o futebol do Brasil. Sócrates não tem pressa na cobrança. O juiz fica por ali. O Eder também vai chegando. Nós vamos nos aproximando dos 40 minutos. Segundo tempo. 2 a 0 Brasil. Casa Grande. Alemão. Sócrates. Aí o doutor. Vai tocar para trás. Vai começar com o capitão Oscar. Pode até voltar para o Carlos se quiser. Aí para Edinho. Já cabe o recuo para o goleiro Brasil. Toca a bola. Gasta o tempo. Vai administrando a vantagem de 2 a 0. Carlos bate à frente. Delgado. Escola de cabeça. Alemão tem o domínio. Deixou com o Zico. Tocou esperto na abertura de Leandro pela direita. Vem se embora o Brasil. Aí Leandro. Zico está pedindo pelo meio. Leandro prendeu demais. Abusou. Alemão. Rolou para Zico. Quis enfeitar. É hora de jogar sério até o final. Aí Sabala. Júnior da duro. Leva vantagem. O zagueirão paraguaio puxa o seu time à frente. Vai nele Alemão. Bate em recuo. Olha a vontade do Sócrates. Olha onde ele está marcando. Olha onde ele sai jogando bonito. E aí sério como jogou toda a partida o Sócrates. Não deu para sair. Meteu para fora. Lateral Paraguai no ataque. Aí Romerito. Vem bola na área brasileira de novo. Vem por baixo. Chega Cerezo para fazer o corte. Olhou a presença de Casagrande. Melhor foi Delgado. Aí o Paraguai pressiona. Zico. Estica a perna. Ainda Mendoza vai tentar o trabalho. Lançamento para a área. Carlos vai sair do gol para fazer o corte mais uma vez. Mete a cabeça Nunes. O giro bonito. Carlos pega em definitivo. Roque Santero. A nova novela das oito. Pinta dia 24 na tela da Globo. Casagrande vem para mais uma parada. A sobra é brasileira. Zico. Dá para partir para cima da defesa. Zico. Enfiou para Sócrates. O lance é bom. Casagrande vem pelo meio. Ele toca para trás. Quem chega para o corte é Delgado. Delgado. Aí Romerito. Vamos passando de 42 minutos neste segundo tempo. Dois para o Brasil. Zero para o Paraguai. Depois deste ataque paraguaio. Vamos saber a opinião final de Carlos Alberto Torres. Paraguai ainda tenta. Aí enfiada de bola para Nunes. Vai tentar outro cruzamento. Jogo na área. Aberta a defesa brasileira pela esquerda. Júnior chega. Chega e toca. Sai bonito. Só que ela te pede para parar. O Éder não parou. O Paraguai recupera. Aí a bola vai saindo em lateral Brasil. Carlos Alberto Torres. Dois a zero Brasil. Uma vitória importantíssima. E você? Fica satisfeito com o futebol do Brasil neste domingo? Olha, realmente eu estou impressionado com o bom futebol que o Brasil jogou. O Brasil jogou um futebol não de exibição. Jogou o futebol para classificar para a Copa do Mundo do México. E eu comentava agora há pouco aqui com o Léo Batista. Ah, se o Brasil tivesse essa experiência em 1982. Nessa altura talvez o Brasil fosse tetracampeão mundial. Aí, portanto, Carlos Alberto Torres satisfeito com a vitória brasileira que vem à luta de novo. Mas a grande demora demais. Aí vamos aos minutos finais. É importantíssima a vitória do Brasil no Paraguai. E agora o Romerito que sentia cãibras volta ao campo. O Brasil passa em pontos à frente do Paraguai. Você vê o Romerito aí. Com um jogo a menos. Vai decidir no Brasil. Precisando de dois pontos em dois jogos em casa. É o Brasil se aproximando cada vez mais do México 86. Toninho Serenzo briga pela bola. Alemão dá duro. Bem júnior, grande figura do jogo também. Éder. Casa grande. A tabela, a bola é muito comprida. Cáceres chega para fazer o corte. Tome lançamento para frente. Oscar vai cortar mais uma. Só que toca de cabeça. Toninho Serenzo. Brasil joga a sério. Vamos nos aproximando do final. Torcedor brasileiro em todo o Brasil vai começando a curtir esta vitória importante. Toninho Serenzo. Limpa a jogada deixando com Sócrates. Aí a experiência do doutor. Vai gastar o tempo. Aí Sócrates. Olhou de um lado para o outro e na maior moral fez o recuo para Carlos. Em bola para frente. É o Brasil vencendo um jogo importante se aproximando de mais uma Copa. Um de casa grande, outro de Zico. Aí buscar o Brasil. A marcação ali pelo meio. Aí enfiada de bola para Henrique Vigalba. Toninho Serenzo bate nela. Só para de Romerito. Olha o cruzamento. Alemão chega. Chega para aí sair tocando com o Zico. Aí está a bala. Vem o Paraguai mais uma vez. Aviar Vigalba. Leandro. Olhou a subida de Alemão pela direita. Confira aí o tempo porque nós chegamos a 45 minutos. Ficamos por conta dos descontos do senhor Gaston Castro. É o Brasil vencendo o Paraguai por 2 a 0. Almeida. Aí já que a torcida brasileira pede o final do jogo. Edinho parte atrás da bola. A bola corre muito. É tiro de meta Brasil. Já vamos passando de 45 e 30. Torcedor paraguaio se retirando. O brasileiro fazendo a festa. Foram mais de 10 mil brasileiros que levaram fé na seleção. Que cruzaram a fronteira para torcer pelo futebol brasileiro. E você acompanhando, curtindo na Globo em todo o Brasil. Esta importante vitória do futebol. Aí Carlos. Domínio de Zico. Jocou para Éder. Olhou Leandro pela direita. Preferiu a finta. Saiu com a bola dominada. Rolou de lado para Sócrates. Faz um recuo para Zico. Eles vão se mexendo em campo. Buscando espaço vazio. Tocando a bola. Gastando tempo. Zico inverte, inverte bem a jogada. O domínio do capitão Oscar. Deixou para Toninho Cerezo. Daí para Leandro. Toca a bola o Brasil. E gasta o tempo. Alemão. A torcida gritou lé. Aí vem o Alemão. Leandro partiu. A bola é dele. Que toque bonito de volta para o Alemão. Olha o Brasil chegando. Preferiu o recuo para Sócrates. Fez rolar a Zico. Só o Brasil mexe na bola. Éder. Enfeitou no toque. Zico passou lotado. Delgado domina. Ergue o braço. Gastão Castro. Final de jogo em Assunção no Paraguai. Brasil, Brasil. 2 a 0. Em cima do Paraguai. Um passo importantíssimo do Brasil. No seu caminho para o México em 86. Agora é no próximo domingo. No Maracanã contra o Paraguai. Às 5 da tarde você vai acompanhar ao vivo na Globo. Em todo o Brasil menos no Rio. E no outro dia 30 o Brasil fecha contra a Bolívia. Quem sabe na grande festa do caminho para o México. E o torcedor brasileiro? Como ele está? Como ele está festejando? Vamos sentir. Vamos vibrar com ele. Vamos começar por São Paulo. Vamos a São Paulo. A vitória do Brasil provocou uma verdadeira explosão de alegria aqui na quadra da Escola de Samba Camisa Verde e Branca. O prefeito Mário Copas assistiu o jogo daqui. Prefeito, o domingo muito feliz para o povo paulista e brasileiro, né? Eu acho que sim. A vitória brilhante do Brasil. Valeu a categoria, valeu a classe, valeu a experiência. Eu acho que o Brasil está no rumo certo. Eu arroquei a Rosângela, a rainha do carnaval de São Paulo. Rosângela, você torceu bastante para o Brasil? Torcei, foi maravilhoso. Aliás, eu ainda fiz uma aposta com o João Doria que o Brasil ia ganhar de 2x0 e eu ganhei a aposta. Fiquem agora com alegria aqui em São Paulo, na Escola de Samba Camisa Verde e Branca. Agora o Rio de Janeiro. Bom, aqui no Rio a festa não poderia terminar de outro jeito. Com Arthur Moreira Lima ao piano e a homenagem, a parela do Brasil. Vamos lá!